Vamos para a capital? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você. Quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom, Ana, o mês de outubro já está acabando, já estamos aí no último dia e está chegando o feriado de finados. E aqui na capital, a expectativa é de que 30 mil pessoas visitem os cemitérios públicos da cidade no feriado. Para atender essa demanda de público, está sendo feita uma força-tarefa para cuidar da limpeza desses locais, da organização, da segurança e do transporte da população. A Guarda Civil Metropolitana vai atender todos os cemitérios, antes, durante e depois do feriado, com 22 viaturas entre motos e carros e um efetivo de 70 servidores, além de um drone atuando na prevenção de vandalismo, furtos e na segurança da população, tanto dentro dos cemitérios quanto no controle de trânsito. Também haverá fiscalização para garantir os espaços devidamente marcados para o uso dos vendedores ambulantes, sem que eles obstruam a passagem de pedestres e veículos a partir de 60 metros das entradas dos cemitérios públicos. Além disso, a tarifa do transporte coletivo será 60% mais barata para quem tem o cartão cidadão. A passagem vai custar R$ 1,75. Então está sendo tudo preparado para receber um grande número de pessoas, cerca de 30 mil, nesse dia que é dedicado à memória daqueles entes queridos. Eu volto com você, Ana. R$ 1,75. R$ 1,75.